Que o mundo está se tornando cada vez mais imoral, isso não é novidade para ninguém. Mas será que esse mal está entrando nesses prédios apelidados de igreja? Com certeza está. E infelizmente esse comportamento está dominando a sociedade do bem, que ama a Deus, a moral e os bons costumes. Aleluia, queridos rapaz, hoje nós vamos todo lugar, entendeu? Venha você receber o seu milagre. O espírito de Jezabel está mais vivo do que nunca. E infelizmente nós temos visto isso nas falsas igrejas. Algumas irmãzinhas se vestem para estigar os homens, sensualizar e cometer lascívia. Pastoras ou influenciadoras? A polêmica que divide os evangélicos. A cena religiosa está em choque. Mulheres se auto-intitulam pastoras, mesmo sabendo que esse título não existe. Isso mesmo. Por mais que você duvide e se pergunte, por que elas usam roupas que mais parecem de um desfile de moda do que de um culto? Será porque essa nova onda de pastoras está mais interessada em seguidores nas redes sociais do que em levar a palavra de Deus? Essas falsas pastoras realmente chamam a atenção pelo modo como se vestem no púlpito. A questão é se suas pregações realmente edificam os fiéis. Isso é uma outra história. O problema é que essas falsas pastoras têm gerado polêmica nas redes sociais devido ao seu estilo. Os evangélicos estão divididos em relação às roupas justas que elas usam em seus altares. Alguns criticam, afirmando que elas são falsas servas de Deus e apenas escandalizam o evangelho de Jesus. Outros, no entanto, apoiam, afirmando que não é a roupa que define o caráter de alguém. Mas, espera um pouco. A roupa não define caráter, mas seu caráter define a roupa que você usa. Seu caráter reflete quem você é. A pergunta é, esse novo método de pregação ultrapassa os limites ou não? Meninas pericrentes, uma palavra para você, meu amor. Deixa eu te falar com todo o amor do meu coração. A palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, no caso eu, ensina as mais jovens. Você merece muito mais do que ser só desejada. Você merece ser respeitada. Você merece ser assumida. Você merece que um cara, um homem de Deus, coloque um anel no seu dedo. Você merece ser mãe de filhos. Você merece ser tratada como uma rainha. Você merece inspirar mistério e desejo. Você não é uma carne no balcão de um açougue, minha linda. Então, em nome de Jesus, é verdade que Deus vê o coração. Mas um coração que está cheio de Deus, transborda Deus na roupa também. O exterior comunica o que está dentro. Então, essa história, Deus não está interessado no tamanho da minha saia, no meu decote, não? Querida, Deus vê o coração. Não, não, querido, não. Não, não. Você entendeu errado o versículo. O que Deus reprova é parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Muitas pessoas criticam essas igrejas, acusando-as de enganar os fiéis e de se afastarem dos ensinamentos bíblicos. A imagem da irmã, por exemplo, mostra uma suposta pastora pregando uma mensagem questionável em um culto. O homem de preto, ao fundo, parece mais interessado na abundância da líder do que na palavra de Deus. Veja esta outra pastora que não segue os princípios de Deus pregando uma mensagem que não é verdadeira e repare no traje que ela está usando. A pergunta que fica é, por que essa pastora opta por esse tipo de roupa? Com certeza não faltará um homem na congregação para assisti-la? Parece que elas agem dessa forma intencionalmente e utilizam a internet para chamar atenção. É justamente nessa área que conquistam notoriedade, não como pregadoras do verdadeiro evangelho, mas como pastoras que exploram a sensualidade. Um alerta sobre a sensualidade na igreja. Ouça o que essa pregadora tem a dizer. Você sai de casa muitas vezes e a sua roupa não diz quem você é. Muitas vezes a sua vestimenta, o seu vestido, a sua blusa não fala da tua essência. Não fala do que você pensa. Muitas vezes a roupa mente a teu respeito. Talvez ela não condiga com quem você é por dentro. Porque você passa uma imagem de que você é uma mulher fácil, de que você é uma mulher da vida, que você é uma prostituta. Sabe o que você faz quando você se veste com decote, com uma roupa muito apertada, marcando os seus glúteos, as suas pernas? Sabe o que você faz? Você leva um outro homem a cometer o pecador da lascivia, do desejo, da luxúria. E aí 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 e até as fotos de biquíni da própria apresentadora. Vamos conferir agora essa conversa intensa. Eu viajo pelo mundo cantando, mas para tirar férias, às vezes, eu escolho um Cancún, por que não? Olha! Querias uma foto sua de biquíni em Cancún? Não, senhora, nunca terás. Então, entrar no meu Instagram, pelo amor de Deus, bloqueei agora, Fernanda, para o meu Instagram, senhora vai embora agora. Eu adoro uma foto de biquíni. Não, amiga, nunca terás. Meu corpo é do meu marido, nunca terás. Olha, gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Jura? É, não tem decote, não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha, que você vai acabar olhando? Eu fico escandalizada. Jura? Fico. Você acha que eu estou errada? Acho. Muito bom. Por quê? Porque você está mostrando o seu corpo que é do seu marido. Mas olha só, gente, o corpo é seu. É. Né? Quando eu me caso, o meu corpo é do meu marido. Então, eu não gosto, eu não tenho um corpo feio, mas eu não gosto de mostrar o meu corpo. Mas, menina, tu tem meu corpão, tá? Mas eu não mostro o meu corpo, porque o meu corpo é de Deus também. Eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ai, me dá dez motivos. Não tem dez motivos. Ai, eu te dou. Eu adoro um like. Eu adoro me sentir bonita. Eu adoro autoestima. Eu adoro me ver de biquíni. Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo, uau, Fernanda, você tá linda e tá ótimo. Concorda em discordar comigo, eu queria. Por favor, bloqueia, Fernanda, no meu sistema. Ai, eu já te vi. Ai, eu adoro botar o meu poposão pra jogo. Não. Pega, nunca terás aqui. Mas você me julga? Como assim te julgo? Você olha, por exemplo, uma mulher que posta foto de biquíni. Acho desnecessário. É? Não julgo. Não é que eu te julgo. Eu falo assim, poxa vida, tão bonita, tudo exposto. Ah, não gostei. É? Mas aí só eu que não gostei. Poxa vida. Mas agora, eu adoro uma foto de biquíni. Você acha que eu tô errada? Acho. Por quê? O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Qual a intenção por trás de usar roupas tão reveladoras em ambientes como cultos ou trabalhos? A modéstia e o respeito são valores importantes e nossas roupas podem comunicar muito sobre nós mesmas. É válido refletir se as escolhas de vestuário estão alinhadas com o ambiente e com a mensagem que queremos transmitir. Cantoras como Fernanda Brum, Eitila e Aline Barros sempre foram conhecidas por um estilo mais reservado. Fernanda, por exemplo, há anos adota um padrão de vestimenta que valoriza a modéstia, como o uso de blusas longas sobre calças. Recentemente, a cantora gerou debates ao comentar sobre a importância de escolhas vestimentárias que evitem realçar excessivamente determinadas partes do corpo. Suas palavras, ditas em um evento religioso e amplamente compartilhadas nas redes sociais, reacenderam a discussão sobre a influência da imagem na vida pública, especialmente para figuras religiosas. O vídeo em que a cantora expressa suas opiniões sobre o vestuário feminino na igreja viralizou nas redes sociais, gerando um intenso debate entre os internautas. Muitos concordam com a necessidade de uma vestimenta mais discreta em ambientes religiosos, enquanto outros argumentam que o caráter e a fé são mais importantes do que a aparência física. A polêmica provocada por Fernanda Brum demonstra a complexidade da relação entre fé e expressão pessoal. Essa fala é padrão para quem gosta de viver na imoralidade, e sabemos que roupa não define caráter. Só que quem fala esse jargão esqueceu de um detalhe fundamental que é, caráter define a roupa que você vai usar, como você vai se comportar e como quer que seja vista. E tem mais, essa fala que o coração é mais importante é uma grande mentira do cão. Veja o que diz o Manual do Ser Humano. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Roupa não salva, mas roupa fala. Roupa traz mensagem. Glória a Deus. A Bíblia diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com pudor e modéstia. Isso não é costume, não. Isso é Bíblia, é doutrina. Gente, que geração é essa que não consegue cobrir o quadril? Eu queria entender isso. A irmã vai tirar oferta na frente, vai dar aviso, sei lá, vai fazer qualquer coisa, vai fazer teatro. Desculpa os meninos que estão presentes. Dá para ver a lua, o céu, as estrelas, o negócio... A posição de Fernanda Brum sobre o vestuário feminino no meio evangélico a coloca ao lado de outras grandes artistas que, em suas respectivas épocas, também influenciaram a maneira como as mulheres se expressam através da moda. Fernanda Brum destacou, em um evento religioso, a importância de usar roupas que cubram o quadril. Em minha opinião, suas palavras não foram exageradas ao falar sobre vestimentas. Tanto mulheres quanto homens precisam estar atentos. Recentemente, muitos homens têm adotado roupas que chamam a atenção. Homens que seguem a fé deveriam refletir sobre a mensagem que estão transmitindo ao postar fotos sem camisa ou usando trajes muito justos. Ai, irmã Adriana, mas ele é tão bonitão que eu já vi até a marca da cueca dele. Diz, não, pelo amor de Deus, essas calças que andam lá embaixo. Ninguém quer ver a marca da tua cueca, não, pelo amor de Deus. Fecha, fecha, fecha esse jardim. É um homem andando com umas calças esquisitas, ajustada no corpo, que nem se anda direito, nem se move. Porque se mover, rasga a calça no meio, se vista como homem de Deus, se vista como jovem de Deus. Aleluia! Uma pessoa que busca viver de acordo com os princípios espirituais, entende o valor de se vestir de forma respeitosa, reconhecendo que seu corpo é um templo do Espírito Santo. Existem muitas mulheres cristãs que não têm se valorizado como deveriam. Elas usam roupas super decotadas, coladas no corpo, e vestem tudo isso com a intenção de serem admiradas pelos outros e se sentirem especiais. Porém, essas mulheres se esquecem que isso não só aumenta o vazio do seu coração, como também desagrada ao nosso Deus. E ainda faz os outros pecarem com isso. Ao mesmo tempo, há muitas mulheres cristãs que usam roupas que expõem demais o corpo, sem essa intenção. Elas se vestem de maneira vulgar e nem se dão conta disso. Talvez porque não vejam maldade nisso. Mas é preciso ficarmos espertas, pois essa inocência pode levar os outros a pecarem. Então, amigos, quando estiverem em frente ao espelho se preparando, perguntem a si mesmos, será que com essa escolha estou glorificando a Deus? Antigamente, essa preocupação era comum entre os fiéis, especialmente entre as irmãs. O maior desafio, no entanto, não está apenas com aqueles que frequentam igrejas que distorcem os ensinamentos, mas também com quem visita esses lugares em busca de Deus. Ver pessoas usando roupas que chamam mais atenção do que o próprio culto, a pregação ou a oração pode desviar o foco. Por isso, é essencial manter a vigilância. Quem age assim, além de se comportar como um objeto, pode levar outros ao erro. Lembre-se, adorar a Deus também envolve a maneira como cuidamos do nosso corpo, como a Bíblia diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse texto nos diz que nossas escolhas de vestuário refletem a nossa espiritualidade. Então, meu amigo e minha amiga, não use seu corpo que é o templo e o seu coração que é o altar de Deus. Com roupas sensuais. Porque, na verdade, é que você estará profanando esse lugar de adoração. Tem lugar que os bancos da frente aqui já tem aquela proteção, porque os obreiros não podem olhar para frente, porque vê tudo, o jardim, vê o fruto, vê o negócio completo. Aí chega no culto, fica puxando a saia, pega a Bíblia e põe a Bíblia em cima. Bíblia não é tapa-buraco. Bíblia não é barra de saia. 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 Aí tem umas ousadas, pastor Ibaí, que diz. É os homens que batem. É que eles gostam de ver e ficam com mimimiã. Aqui é uma mulher de Deus. Aqui é a serva do Senhor. Que mensagem suas roupas transmitem? Você está glorificando a Deus com elas ou não? Homens e mulheres que temem a Deus deveriam fazer essa pergunta pelo menos uma vez diante do espelho. Se realmente nascemos de novo, devemos aprender a nos vestir com respeito e não usar nosso corpo apenas para atrair curtidas e visualizações. Vocês não acham ridículo uma mulher de pastor chegar numa convenção mostrando a nudez, não sua desavergonhada, desviadas. Vocês que tinham que ser representantes da igreja, das mulheres idôneas, das mulheres de Deus, chega tudo mostrando corpo, coisa que é só para o teu marido ver dentro do quarto, os colegas dele, pastores, estão vendo. É verdade que nossas roupas não definem quem somos. No entanto, nossas escolhas de vestuário podem refletir nossos valores e crenças. Afinal, o que vestimos é uma forma de comunicação não verbal. E como cristãos, devemos nos esforçar para que nossas ações e atitudes estejam alinhadas com nossa fé. Lembre-se, o meu caráter me diz qual roupa eu devo usar. Não é mais roupa que eu vou te falar, minha irmã. A minha vontade é de perguntar onde a irmã comprou essa saia. Não vendia para a crente, não. O negócio apertado, mostrando tudo, até o tipo sanguíneo. Fala para ela, a mulher de obra anda diferente, veste diferente. Aí os mimizentos começam a entrar na rede, os descompromissais, radical, ortodoxa. Não define crente na tua igreja. Aqui tem doutrina, aqui tem palavra. E aí, o que você acha? Concorda com a opinião da Fernanda Brum sobre o assunto? Compartilhe sua visão nos comentários. É importante respeitarmos diferentes pontos de vista, mas também refletir sobre como nossas escolhas podem impactar nossa fé e nossa comunidade. Obrigada,ago HBO. Arbelante. 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 Obrigado.